Os negros que fizeram a música para quando o trem partia da África do Sul Então em homenagem a eles, a gente vai tocar a música Xoxo Lama Então pode entrar o pessoal do coral aí desfilando e bom Todos os meninos em fileira, da fileira aí Pra cá, Felipe A CIDADE NO BRASIL